Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Quero fazer mais um programa sobre VFX, efeitos visuais, sim. Mas dessa vez eu quero falar exclusivamente de efeitos em séries. Séries de TV, séries de streaming, seja lá o que for. Porque é diferente de filme, gaveta? Muito. Pra quem me assiste bastante aqui, pode parecer que eu sou um disco arranhado. Muito. Mas eu falo, quanto mais tempo você tem, melhor fica o efeito. E isso se aplica na realidade das séries. Normalmente as séries de TV não têm tanto tempo pra pós-produção, efeitos visuais, do que um filme, que tem dois, três, quatro anos de produção. Série, normalmente os caras têm um ano pra fazer, né? Ela sai de ano em ano, cada temporada. E vários episódios, né? Muito maior do que um filme de uma hora e meia, duas horas. E fora isso, tem também a grana. Normalmente a grana da série, especialmente no início da série. Não sei se depois que a série exploda, faça muito sucesso. Mas a grana não começa tão alta assim. Então essa diferença de tempo e orçamento impacta na produção desde o início. Pra um efeito de cinema ser maravilhoso, grandioso, você já grava pensando, ah, vou fazer nessa hora aqui pra ficar realista, vamos criar um personagem 3D e botar um efeito saindo, tal, uma simulação, vai ficar legal. Se você não tem tempo ou grana ou os dois pra fazer esse modelo 3D do boneco virtual ali, então você já vai filmar pensando numa outra solução, mais simples, ou um ângulo diferente, alguma coisa. Não adianta você falar assim, ah, vou deixar mais um tempo a galera lá que tá fazendo a cena da série, pra eles tentarem fazer o efeito melhor. Não adianta tu dar mais tempo depois. Isso é desde a concepção, você já tem que saber disso. Eu tô falando isso porque volta e meia aparece série, tem cenas que parecem mal feitas. O primeiro episódio de Cavaleiro da Lua saiu e tem uma cena lá de perseguição, pra você falar, nossa, tá mal feito, croma aqui. Mas os caras tão correndo contra o tempo. Tem criatura 3D, transformação, tem opção de coisa doida, sabe? Então, ok, a Marvel, Disney, os caras têm grana, mas de repente não tem tempo pra produzir tanta coisa em tão pouco tempo. E mesmo assim, com essas limitações, tem umas séries que fazem uns efeitos absurdos. Que o meu queixo cai. Eu tô até segurando aqui pra ele não cair. E eu vou tentar citar algumas dessas cenas que me deixaram maluco. Logo depois da vinheta. Ó, pra começar logo com o pé na porta. Gaveta na cara. Eu só vim descobrir como essa cena foi feita numa live aqui agora do canal. Que é uma cena de euforia. É uma série mega bem feita. Confesso que eu tenho uma certa dificuldade pra assistir ela toda, porque é um clima muito pesado. Tem uma cena na primeira temporada, que é a cena do corredor. Quando ela toma uma droga loucaça, fortíssima lá. Eu lembro de eu ficar olhando pra tela, tentando entender, o corredor começa a girar. Eu falo, ah, é uma sala giratória. Já fizeram isso em Inception. Lixo. Mas as pessoas que estavam no corredor, estavam girando junto. As pessoas ali, eu falei, ah, cara, botaram as pessoas depois da pós. Eu falei, nossa, que rotoscopia bem feita. Que rotoscopia... Não é possível. Essa cena explodiu a minha cabeça. Eu não consegui entender como foi feita essa cena. E aí eu fui ver o making of. Cara, parabéns. Os caras não só criaram o corredor giratório, nisso eu acertei, mas um corredor giratório que ele destaca. Então quando ela tá andando, ela tá numa parte reta, o corredor tem uma válvula, ele destaca, e essa parte começa a girar e a porta não. E a parada que explodiu a minha cabeça mais ainda, as pessoas que estavam no corredor, estavam coladas nas paredes. Sei lá como é que eles colaram a... Sei lá, com velcro, corda, não sei. E o fato da cena ser um pouco escura, de repente era bom pra disfarçar a cara da pessoa, de cabeça pra baixo, assim, o sangue todo na cabeça dela. Mas eu acho que não é só isso. Tem composição na cena, assim, de gente que foi filmada depois e eles botaram ali passando, andando e tal. Esse é o tipo de cena que mesmo eles explicando, eu fiquei meio... As vezes acontece da série, ela tem uma certa fama e tal, mas ela alcança um nível de sucesso tão alto que a produção dela pode ir melhorando de qualidade. O Rick and Morty passou por isso, né? O Rick and Morty começou a fazer o sucesso, grande entrando, os caras começaram a melhorar até a qualidade da animação. Mas o maior exemplo disso, de efeitos visuais que ficaram grandiosos porque a série cresceu muito, Game of Thrones. Especialmente nas últimas temporadas ali, aqueles dragões... Para, aquilo tá absurdo! Várias cenas de dragões, ela queimando o comboio, com os bichos lá de gelo, com... Sei lá, é tanta cena grandiosa. E não só os dragões, né? Eu lembro de uma batalha que me marcou muito de Game of Thrones. Todo mundo prefere a batalha dos Bastards. Tem muito VFX nela, já vou falar sobre esse tipo de VFX aí, mas eu gosto muito da batalha de Hardhome. Eu acho ela tensa, eu acho ela angustiante. E como é bem feita essa batalha? Porque eles vão enfrentar um exército de mortos-vivos. Tem o gigantão lá, que é irado, mas os mortos-vivos são, né? Tipo, zubi, tem só caveirinha. Como é bem feito aquilo? Tem gente com fantasia no meio? Tem! Mas cara, tem um mega trabalho ali de tirar, fica só um pedaço da pessoa aparecendo, e ela vai arrastando, e um pedacinho... Cara, é sensacional! Game of Thrones só chegou a poder fazer essa cena porque foi um sucesso no mundo inteiro, e conseguiu ter muita grana pra bancar isso tudo. Virou uma série milionária, bilionária, sei lá. E eu tô falando dessa batalha também, porque eu sei que não é tão fácil você fazer zumbis convincente, como acontece volta e meia em Walking Dead. Outro que eu quero citar aqui. Muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, fazer zumbi é só maquiar as pessoas e botar andando... Ainda mais sendo sério, Walking Dead muitas vezes tem isso. Mas de vez em quando aparecem uns zumbis ali pela metade, uns zumbis... Que tu vê que assim, isso não é maquiagem, isso é pós-produção, cara, e é muito bem feito. E tem mil macetes, normalmente eles botam uma parte do rosto com um tecido verde, alguma coisa assim, pra fazer um chroma key específico só naquela parte. Sei lá, até o Forrest Gump, né, o Tenant Dan, era isso, né. Tem making of que mostra ele botando aquele tecido, aquela roupa de chroma key só nas pernas ali pra apagar a perna digitalmente. Então rola esse tipo de trabalho também no Walking Dead, é muito bem feito. Tem uma série que tem um efeito que eu gosto demais, que é a série de likes que vocês forem dando nos vídeos aqui do canal, especialmente nesse daqui. Eu gosto demais. Quando você se inscreve no canal, então, você acompanha a nossa série que a gente produz. Tanto vídeo aqui, uma equipe maravilhosa produzindo tantos vídeos por semana. Então, cara, a melhor forma que você tem de recompensar a gente é apertando a... aperta agora, não deixa pra depois, aperta logo, aperta logo, vai. Se inscreve, se inscreve. Sério, se você não quiser ligar a notificação e ter o teu númerozinho de inscrito, já é bom demais pra gente. Aí se você ligar a notificação, aí, cara, esse é o melhor efeito que você pode realizar na vida. Mas essa é muito fácil. E eu falei que eu ia citar a Batalha dos Bastardos depois, porque isso daí entra pra mim num outro tipo de VFX e esse é muito mais difícil de você recompensar, que é você tentar replicar a realidade. Não tem nada fantástico. É trabalho de composição. Os caras filmam no dia de hoje, então eles têm que apagar poste, aumentar um campo de batalha, aumentar o número de guerreiros que estão lutando ali, que são seres humanos, não é um animal fantástico. Game of Thrones tinha muito disso. O problema desse tipo de efeito é que quando ele é muito bem feito, você não nota. Você nem sabe, tu viu a cena, tá. E quando a pessoa te mostra a cena na vida real, tu fala... Band of Brothers teve muito disso. Uma das melhores séries que eu já vi, cara. Recomendo fortemente. E depois a série, vamos dizer, spin-off que teve disso, The Pacific também usa muito desses tipos de recursos, né. E agora recentemente Chernobyl também, né. Tem uma cena que é... Ai, que cena angustiante, a cena do helicóptero. Não sei se é calor, radiação, eu não sei o que é. Físicos me expliquem. Era tão alto que o helicóptero chega, o helicóptero derrete. E tu vê aquilo ali na série, tu fala... Nossa, é bizarra a cena. Tu fala... Na vida real não deve ter acontecido isso. E aí você vê o vídeo, porque tem vídeo do helicóptero na vida real. Ai, cara, que coisa horrorosa de se ver. E é igualzinho. Os caras recriaram igualzinho. Tem várias outras cenas. Pra emular época, cara, séries de época, então, que os caras têm que emular uma opção de coisa. Eles têm que fingir que completar o bairro ali, faz só o cenário oceanográfico no meio e os cantos eles vão apagando, fazendo a pintura digital. É uma mega trabalheira. Uma série que teve um efeito absurdo foi uma chamada Cambly. Você já ouviu falar? It's really cool, Alex. Deixa eu te explicar como é que tu vai acompanhar essa série. Que nada mais é que uma comunidade que fala inglês. Então, eu tô falando uma porção de termos aqui em inglês, muita série americana. Eu tenho a tendência de ver séries nos seus idiomas originais, seja, inglês, japonês, alemão, vidark, em alemão. Não que eu não gosto de dublagem, eu gosto, mas assim, o inglês eu acabo entendendo mais, sabe? E você pega algumas coisinhas específicas de linguagem que perde na tradução e tal. Eu não podia sonhar que uma comunidade como é o Cambly, que você não só pode ouvir o inglês, você pode conversar e interagir com uma pessoa em inglês tranquilamente. E eu tô falando isso porque eu acho muito melhor, claro, depende de você, tá? Eu acho muito melhor você aprender inglês falando. Mas eu não falo nada, Gaveta. Cara, vai tentando se comunicar. Quando você precisa falar, você aprende melhor. Não, Gaveta, aí é muito difícil. Tudo bem, no Cambly você tem professor que fala em português, você tem um chat que você pode mandar uma mensagem e é traduzido tanto ele mandando quanto você mandando. Você não precisa ficar tímido nem nada, aí será que as pessoas vão notar? Não tem pessoas, é aula particular. Você e o professor que você escolher. Você vai ali no Cambly e você escolhe o professor ali por sotaque. Eu quero sotaque australiano, eu quero sotaque americano. Você escolhe o humor do professor, quero animado, quero não sei o que lá, você escolhe o nível, até o currículo do professor você escolhe. Você pode ver um que está online e tentar falar ou marcar um horário. São professores, tem lá a metodologia se você quiser aprender uma metodologia de inglês. Mas eu acho que assim, você acaba perdendo um pouco da magia do que é o Cambly para mim, que é conversar. Eu quando me conectei com o professor, eu procurei um professor que fosse divertido. Eu achei o Mr. Miyagi, porque eu queria trocar uma ideia, conversar tal cara. Então, eu tenho que gravar, eu vou falar com alguém que me abriu. Oh, vamos falar sobre inglês. Oh, você não está falando certo. É thunder. Yeah, great. Então, obrigado por não fazer isso um problema. Por não fazer esse tempo grande. Agora, eu sei que assim como uma série, nem todo mundo quer ah, não sei se eu vou embarcar nessa nova série, se ela vai ser boa. O que você faz normalmente? Ah, viu o primeiro episódio? Gostei, gostei. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver o primeiro episódio. Faz uma aula experimental. Aproveita que a maior promo do Cambly da galáxia está de volta por tempo limitado. Você vai no meu link aqui embaixo e usa o meu cupom MAIORGAVETA, que automaticamente me faz lembrar a minha fase mais rechonchuda. Ou se for para criança, ai, tem para criança, tem para criança. Cambly Kids. O meu cupom MAIORGAVETAKIDS. Porque com isso você não vai ganhar nem 20, nem 30%. Você vai ganhar 60% de desconto nos planos anuais e você ganha a sua aula grátis para experimentar ali a plataforma, você entender como é que funciona. Quero fazer uma aula para ver qual é. Vai ali, cara. Não gostou, beleza, mas... Mas assim, isso que eu estou falando só vai valer até o dia 29 de abril, já. Acabou. É a maior promoção do Cambly. Então assim, correu, vai. Não tem restrição de idade, não tem restrição de horário. Você monta o seu horário. Vai ter professor às 4 horas da manhã? Você faz. Os links estão todos aqui na descrição. Começa a ver o primeiro episódio dessa série nova para a sua vida que vai ser o Cambly te ensinando a falar inglês. Mas vamos voltar para analisar as séries. Agora, tem série que ela não está nem aí. Ela vai te mostrar o máximo de VFX na sua cara. E eu até hoje não entendo como é que eles conseguiram fazer uma série, por exemplo, como Altered Carb. Cara, eu pirei a quantidade massiva de VFX que tem essa série. Um futuro distópico. Cara, ele entra no bar, tem um cara... é tanta... Meu Deus! É tanto efeito, tanto detalhe na cidade. Quando ele... Eu estou falando disso do bar que tinha um holograma lá, o barman. Acho que a única coisa que eu posso explicar é talvez o sucesso estrondoso e meteórico da Netflix injetando trocentos milhões de dinheiro para fazer isso. De dinheiro. Botei no singular porque é um... Passou. Cara, eu fiquei assustado. Assim, não dá nem para destacar uma coisa ou outra porque é toda a composição. Tem cenas que são muito complexas. É muito... Cara, só não foi melhor porque o final da primeira temporada é tão bosta. Eu não vi nem a segunda temporada. Eu fiquei tão desanimado. Fui que nem Heroes. Dizem que eu não tenho que desanimar de uma outra série que usa muitos efeitos visuais que é The Expense. Eu não vi ainda. Mas essa série é um bom exemplo desse lance de orçamento versus produção para a série. The Expense é uma série que se passa no espaço e tal. Tem muitos cenários virtuais, cenários doidos e muita simulação. É caro, é difícil de fazer e a série ela eventualmente foi cancelada. Ela só voltou porque o Jeff Bezos pro cara dane-se, dinheiro de trocado. Ele gostava tanto da série e falou eu vou pagar do meu bolso para que essa série continue de tanto que eu gosto dela. Aí dá. Olha o esforço que tem que ser feito para você conseguir fazer uma série dessa e tantas temporadas chegar até o fim. Ou ela é um sucesso tipo Game of Thrones ou você tem que ter um padrinho tipo Jeff Bezos ou Bill Gates bancando para conseguir fazer. É diferente de um filme que é finito e dá para calcular melhor e tal. Mas eu gosto muito da galera que se esforça para que os efeitos sejam absurdos e eles vão montando o roteiro para que não tenha tanto que não tenha ultra carbon que é tanto efeito o tempo inteiro. Mas no momento que tiver eles vão ser maravilhosos como eu vi em Westworld. Os efeitos dos androides são muito bem feitos. Muito bem feitos. Muito convincentes. Não só muito bem feitos tecnicamente é de muito bom gosto o design de produção toda da série. E eu digo que é muito bem feito porque ela mexe com uma coisa que é muito difícil para quem mexe com efeitos visuais que é você misturar ser humano interagindo com VFX. É muito difícil você botar um ser humano em cima de um bicho empurrando coisas sabe assim é muito difícil. E você tem um corpo androide ali cara não é fácil você fazer o negócio e realmente parece sabe tá lá e tu fala caraca é um androide. Entende porque Ex Machina ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais quando teve? Aquilo ali não é fácil de fazer não que nem a Azaghal fala é fácil dobrar a cidade lá do Incep. Esse é aquele tipo de efeito que caraca Então o que eu vou reparando já nos dias de hoje o pessoal está tentando mescar um pouco isso não vai ter tanta cena de VFX assim senão a série não vai sair do papel mas quando tiver dependendo se for uma empresa que tem grana por exemplo Marvel dá pra caprichar como eles capricharam em várias cenas do Loki eu gosto muito da direção de arte do Loki quando eles vão pro planeta colorido nossa esse episódio é lindo assim tem coisas que são toscas que é coisa de série e tal mas no geral é uma série muito bem feita muito bem feita ou WandaVision cara WandaVision também tem muita o Visão já é uma coisa meio ele não grava com aquilo ali do jeito que você tá vendo não sabe e o escopo vai crescendo no final tem uma batalha no meio do céu que negócio a batalha final sempre tem que ser magistral né mas é uma série de televisão sabe assim porque eles conseguiram isso eles tem o Jeff Bezos não eles tem a Disney aí dá né o que não é uma garantia de sucesso que tem série da Disney que as vezes o efeito não tá ali tão bem feio aí depende também do diretor de escolher a equipe certa dele dirigir a equipe conforme vai fazendo o efeito se tá legal se não tá legal é uma cadeia de coisa tanto que acontece no cinema também não é só porque é cinema que vai ser sempre bem feito tem efeitos horrorosos no cinema tem efeitos bons no cinema e não necessariamente você ter uma empresa que te apoia vai ser uma garantia de efeitos bem feitos em séries né Supergirl mas assim se você quiser logo chutar o pau de gaveta eu quero ver a coisa mais absurda do mundo de bem feita de efeitos de séries que você possa imaginar eu posso te citar uma e eu vou te dizer duas coisas ela levou muito tempo muito tempo pra ser feita e vem de uma empresa que tá cheia da grana então ela reúne os dois fatores vocês já ouviram falar de uma série chamada chamada arcane talvez não vocês tenham visto esse vídeo aqui ah não peraí gaveta aquilo ali é animação é diferente via efex é uma coisa animação é outra não eu acho legal falar disso aqui porque se confunde assim as pessoas vem ah cara animação então tudo é feito tudo é animado tudo é feito ali não a animação tem equipe de efeitos visuais duvida de mim vai lá nos créditos de qualquer animação que tu vai ver tem lá uma equipe de efeitos visuais é diferente de você ver um desenho animado old school de Walt Disney que os caras desenravam tudo hoje em dia quando você tem 3D e aí sei lá tem uma explosão tem fumaça você tem um artista de motion graphics um artista de VFX pra fazer a simulação de fumaça partículas e sabe exatamente os mesmos tipos de efeitos que são aplicados em séries e filmes com a diferença do tratamento final um arcane é um negócio cartoon então vamos tentar dar uma cara mais cartoon ele vai dissolver de uma forma diferente mas tem muito efeito muito efeito sendo feito ali na verdade a série toda é um grande VFX monstruoso né e essa série aí isso eu nem falei tanto no vídeo de análise de arcane ela mistura técnicas ela não é só 3D tem coisa desenhada misturada com 3D e tem muita coisa de composição de programa de composição pra misturar os dois ali cara é tanto efeito é tanta coisa se eu for pra fechar essa lista aqui pra mim com o ponto mais alto de VFX em séries que eu já vi arcane e não se fala mais nisso tá bom não se bem que na verdade o melhor efeito final é o like que você pode deixar nesse vídeo melhor que isso é você se inscrever no canal e você ainda ligar o sininho o que me resta é indicar o vídeo da arcane se você não entendeu do que eu tô falando cara que negócio é arcane vou deixar o arcane aqui ou se você não sabe o tanto de trabalho que é esse lance de VFX que eu falo do tempo esse vídeo aqui exemplifica muito bem esse argumento nesses dois cantos da tela maravilhosos porque no meio vai ter um efeito só é o efeito do beijo que eu vou mandar bem forte na sua bundinha não